Você sabia que o dia 2 de dezembro foi escolhido como o dia nacional dos estudos astronômicos no Brasil por ser esta data de nascimento do imperador Dom Pedro II? A data foi justamente escolhida para homenagear Dom Pedro II, que é o patrono dos estudos de astronomia no país. Dom Pedro tinha em seu palácio no Rio de Janeiro uma sala só para estudar os planetas e o universo com todos os equipamentos na época necessários. E aí, você sabia dessa? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva!